Queridos irmãos e irmãs, é Natal do Senhor. É o momento em que Deus se mostra e eu posso olhar nos olhos de Deus e dizer, Ele nasceu, Ele está no meio de nós. É Natal do Senhor. Eu desejo a você e toda a sua família um ano de olhar um no olho do outro e sentir a mesma emoção que Francisco de Assis sentiu quando naquela noite de 1223, portanto são 800 anos, que Ele olhou para os olhos de uma criança recém-nascida imaginando assim Deus se fez carne e habitou entre nós. Que nesse Natal olhemos para as nossas crianças, para os nossos irmãos, nossos familiares, olhemos nos olhos e sintamos a alegria, Jesus nasceu, está no meio de nós. Jesus vem trazer-nos a paz aos nossos corações. Que tenham santo e feliz Natal!